Aqui é tudo em inglês, não tem problema. Se você não fala inglês, você clica com o mouse, com o botão direito, vem aqui, ó, Translate English, tá aqui, né? Tá vendo? Aí você vem pra cá, escolhe essas três bolinhas aqui no canto, tá escrito em English, escolhe essas três aqui, ó. Choose another language. Isso quer dizer escolher uma nova língua. Você aperta aqui e aí ele vai te dar as opções. Você escolhe, vai lá no português, traduzir. Pronto, se você olhar agora, ao invés de giveaways, já está escrito sorteios.